E aí, galerinha, tudo bem? Vamos, então, lá fechar o nosso conteúdo pendente aí, né, como já falava. Eu iria finalizar amanhã na aula, mas já para evitar, né, o que está acontecendo, nosso tempo é curto, nossa carga horária é pequena, e então, o professor resolveu mandar essa aula agora à noite, tá, para vocês complementarem a apostilha, e está levando lá já na segunda-feira sem problemas nenhum, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos fazer um passo, né, a passo nos capítulos aí, e o professor depois vai passar aí as respostas, né, de que faltam aí para que vocês complementem, né, o nosso conteúdo. Então, vamos lá. A gente havia parado aí na página 5, então, o estudo dos compostos minerais. Então, o professor vai ser um aparato, vai fazer um aparato breve, né, claro, não vou ler todo o conteúdo aqui, mas fazer uma síntese, beleza? Então, ó, o primeiro ponto aí seria a classificação das substâncias. Então, os compostos químicos, eles avançavam, e houve a necessidade de classificá-los e organizá-los. Então, os cientistas fizeram o quê? Opa, vamos organizá-los de acordo com as suas propriedades, né? Então, Boyle, né, que eu já, inclusive, já havia falado isso, eu estou recapitulando ainda, tá? E Gayle Sack, eles acrescentaram, né, vários conceitos. Boyle, ele criou o conceito do ácido, beleza? As substâncias, o sabor azedo, que nós já conhecemos. E Gayle Sack, ele acrescentou a teoria em que os ácidos, tá, e base neutralizam. Onde sai, professor? Página 5, classificação das substâncias. Quem propôs que os ácidos sofressem, então, uma ionização em água, liberando, então, um único kétion, né? E que as bases liberassem um único íon. Beleza. Os ácidos e bases são funções químicas. Assim, uma função química é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades funcionais. As principais funções inorgânicas que estudaremos serão os ácidos, as bases, os sais, os óxidos e os hidretos, tá ok? Então, aí, vocês podem ver na página 5, aí, uma tira de papel, né? Um indicador que, normalmente, é utilizado para testar a acidez de uma substância. pH da água, né? Então, na imagem ali, vocês podem ver, né? Nós temos aí, dentro dessa família, os eletrólgicos, tá? A água pura, ela é uma péssima condutor de eletricidade, tá? O que faz com que ela conduza a eletricidade, então? O quê? O quê? O quê? O quê? Os sais. Tá? E o esquema seguinte, o dono de calambro não acederá se o líquido no becker for água. Então, ó, a água, lá na página 5, ainda do lado direito, aparece, ó, a água não conduz corrente elétrica, portanto, a lâmpada permanece apagada. A Artenas verificou algumas soluções aquosas que conduziam corrente elétrica. Então, ele montou o circuito, que é a base, o quê? Da bateria, através de solução aquosa ou solução de sacarose, tá? A lâmpada também não acendeu, então, calma aí. A lâmpada não acende? Então, vamos lá. Provando que a solução aquosa sacarose não possibilita a passagem de corrente elétrica, o que que ele fez? Ele utilizou o sal de cozinha, né, dissolvido em água, e a lâmpada, então, ela começou a acender. Esses tipos chamamos de solução eletrolítica. E o cloreto de sódio é, então, o que faz com que a água tenha corrente elétrica, beleza? Denominado eletrólito. E daí, sim, a lâmpada acendeu. Vamos lá. Depois, na página 6, eu tenho ionização e dissociação, galera. Então, ó, quando dissolvemos um composto iônico em água, os íons do retículo cristalino do composto irão separar-se. Esse fenômeno é chamado de dissociação iônica. Ou seja, a separação dos íons. Observamos ainda o que acontece nessa dissociação dos íons do cloreto de sódio, tá? Então, notem que nós temos critérios cloreto de sódio que dissolvem-se, então, na água, tá? Então, continuando aí. Simplificamente, podemos escrever ainda o modelo de artênios. No modelo de dissociação de artênios, notamos a liberação de um nio de hidrogênio que reage de modo coordenado a uma molécula de água, tá? Então, ainda eu tenho, do outro lado, o grau de ionização ou a dissociação iônica. Então, a grandeza que mede essa quantidade em porcentagem das moléculas que sofrem ionização é chamada de grau de ionização, tá? Abaixo aí, nós temos número de oxidação. O número de oxidação ou NOX, conhecido como NOX, tá? Ele se dá pelos elementos quando estes fazem ligações químicas, ó. Utilizando o número de elétrons cedidos ou recebidos pelos átomos, tá? Esse assunto é uma ferramenta para entendimento de muitos outros assuntos. Por isso, então, a tranquilidade de K, esse professor, porque nós estamos em um índice de química, tá, pessoal? Vocês começaram a ver química agora. E o material Dom Bosco, por natureza, ele avança muitos assuntos. Então, mais uma vez, justifica o cá, a tranquilidade do professor. Né? Tudo que vocês já viram desde o início do ano até o momento, para o primeiro ano, está suficientemente tranquilo, tá? Beleza? Tudo que estamos vendo agora é extra. Beleza? Vamos lá. Substância simples. Para substância simples, aquelas compostas de átomos de apenas um tipo de elemento, o NOX é sempre zero. Então, eu tenho o NOX do oxigênio, do O2 é zero, no O3 é zero, no nitrogênio do Na2 é zero e por assim diante. Substâncias compostas. Alguns elementos químicos possuem NOX fixos, ou seja, sempre se comportam de mesma maneira nas ligações químicas. Então, nós temos os elementos bases, né, e as suas formações. E ainda eu tenho elementos que possuem NOX variáveis, tá? Devemos saber que N os não-oxiginados são mais eletronegativos, tá? Página 7, ácidos. Ácidos são, pela definição de artênios, compostos moleculares que, em solução aquosa, sofrem ionização, liberando como único íon positivo o kétion H3O+, denominado hidrogênio ou hidroxônio, representado de forma simplificada por H+. A gente falou isso ainda na nossa última aula, que nós tivemos antes. Ionização de ácidos. São eletrólitos que sofrem ionização. Como já estudamos anteriormente, o ácido clorídrico, HCl, em solução aquosa, é um exemplo. No caso, ainda, observemos que um único íon positivo forma-se, foi o caso de H+. E, portanto, o composto é um ácido. Então, normalmente, quando você tem H, sinal positivo lá em cima, ácido, tá bom? Então, vamos lá. Página 8. Página 8. Classificação contra a presença de oxigênio. Os ácidos são classificados em hidrácidos e oxiácidos. Ó, o professor já fez tudo isso na aula última que nós tivemos. Então, ou seja, eu dei, de fato, um... Na verdade, eu fui a um ponto, tá? De todo o capítulo, tá, gente? Hidrácidos. Ácidos que não apresentam oxigênio em suas estruturas, tá? E aí, seus exemplos. Oxiácidos. Ácidos que apresentam oxigênio em suas estruturas. Então, eu tenho os que não apresentam e os que apresentam, tá? Quanto ao número de elementos da fórmula, eu tenho binários, formado por dois, ternários, formado por três, paternários, formado por quatro. Ainda eu tenho monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. Cuidado! Nem sempre o número de hidrogênios na fórmula é número de hidrogênios ionizados, tá? Isso ocorre principalmente com os ácidos fósforos e dos arsênicos. Ainda eu posso medir em conta a força. A força de um ácido é medida pelo grau de ionização. Indica a sua porcentagem de moléculas que sofrem ionização nesse meio a pouco. Forças de hidrácidos e forças de oxiácidos. Cuidado ainda! Ácidos com fósforos possuem hidrogênios que não ionizam, tá? Ainda nós temos pontos de evolução. Sabemos, e vocês vão ver ainda lá à frente, que a termoquímica, ela estuda a temperatura das reações. Quanto maior o calor, mais rápido a reação, tá ok? Então, a cinética também trabalha isso. Então, nós vamos ver a entalpia das operações, elementos endotérmicos, elementos exotérmicos. Tudo tem a dizer e condiz com esse conteúdo. Então, nós temos o ponto de ebulição. Ou seja, quanto maior o calor, mais rápido vai ser a minha reação química. Ainda eu tenho a nomenclatura dos hidrácidos, tá? Que tem, por regra, um ácido e o final é hídrico. O nome do ligante é o hidrogênio. Então, ácido clorídrico, ácido cianídrico, ácido sulfídrico. Normalmente, são altamente corrosíveis, tá? Olha lá, página 9. O ácido clorídrico é uma solução aquosa, ácida e queimante. Deve ser manuseado apenas com devidas precauções. É um produto utilizado em laboratório e em produtos de limpeza com o nome de ácido muriático. Normalmente utilizado como reagente químico e é um dos ácidos que se ioniza completamente em solução aquosa. Então, altamente explosivo quando se mistura com a água. Já comentei isso. Ainda eu tenho os oxiácidos, né? Página 9. E aqui a gente vai dar um salto. Então, eu tenho o oxiácido que posso ver lá na página 10, ó. A fórmula de ácido ortofosfórico, ácido metafosfórico, ácido pirofosfórico e assim por diante, tá? Na formulação dos ácidos para hidrácidos, nós temos, para montar uma fórmula molecular de hidrácido, leva-se em consideração essa fórmula geral, tá? Então, ó, ácido clorírico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico, cada qual com o seu padrão. Já nos oxiácidos, ó, nos oxiácidos eu tenho o seguinte. Eu tenho lá o ácido mitroso, por exemplo. Eu tenho o ácido fosfórico, tá? E outros mais ácidos importantes, ó. Eu tenho o ácido flúorídrico, também chamado de floreto de hidrogênio, um ácido extremamente perigoso. Ele é utilizado pra quê, gente? Gravar em vidro. Comentei sobre ele lá também. Ô, professor, você falou já isso. Falei lá na aula passada. Ácido clorídrico também, conhecido como clorídrico de hidrogênio, né? O ácido cianídrico e ainda ácido sulfúrico, tá? Ainda eu tenho o ácido nítrico e o ácido carbônico, tá? O ácido sulfúrico, ele é usado muito nas baterias de carro. Sendo a substância química mais usada pela indústria. Então, o ácido sulfúrico é o... Marquem isso aí. O ácido sulfúrico é o ácido mais utilizado em toda a indústria. Tenho base, então. Segundo a Artenius, base é todo composto em que a solução aquosa se dissocia, liberando exclusivamente como NO, a hidroxila ou a oxidrila. Então, eu tenho agora a dissociação das bases. As bases são formadas por estruturas iônicas e sofrem dissociação, ou seja, separação. Classifico da mesma forma. Monobases, de bases, tribases, polibases. O norte que antes eu tinha, né? O quê? O que eu tinha lá nas páginas anteriores? Na página 8, eu tinha o monoácido, diácidos, criácidos, tetrácidos. Agora eu tenho bases. Monobases, de bases, tribases, polibases. Quanta solubilidade em água? As bases são solúveis em água. São os hidróxidos de metais alcalinos e amônio. Bases pouco solúveis em água. Tem alguns que também tem menos. Portanto, portanto, MG, magnésio. Ele tem uma exceção. Ele é praticamente solúveis na água, tá bom? Página 12. Quanto à força, eu tenho bases fortes e bases fracas. Bases fortes, grau de ionização é quase 100%. Bases fracas, índice de ionização menor que 5%. Então, o outro são pontos chaves. Formulação de bases. Eu tenho as bases de artênios que apresentam fórmula geral. Em que B é um cátion e OH as hidroxilas. Então, hidróxido de lítio, hidróxido de platina. Então, notem que esse sistema todo de ácidos, os clorídricos, a platina, a gente utiliza isso muito na indústria, no sentido de bateria. Pilhas alcalinas, pilhas de lítio e por aí vai. Bases importantes. Hidróxido de sódio, também chamado de soda cáustica. É o sódio branco, todos conhecem. Muitos utilizam para fazer sabão, outros utilizam para desentupir alguma pia, né? Que absorva a água e o gás carbônico. É muito tóxico, destrói tecidos e mucosas. Então, muito cuidado a lidar ou manipular a soda cáustica. O hidróxido de amônio, ou hidrato de amônio, é uma base fraca. E só existe em sua solução pela dissolução de até 30% de amônio. Possui odor forte, sufocante, sendo tóxico e irritante aos ovos. É usado na produção de sais de amônio, na limpeza doméstica, em síntese orgânicas. Ainda eu tenho hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e o de alumínio aí, na página 13. Tenho os meus indicadores de ácido base, ó. Indicador, papel de tornaçol, meio básico, azul, meio ácido, vermelho. Fenofetaleína, vermelho, básico, ácido, incolor. Metilorange, alaranjado de metila, amarelo no básico, vermelho no ácido. Azul de bromotimol, azul no básico, meio ácido, amarelo. Extrato de repolho roxo, verde, meio básico, meio ácido, vermelho. Ainda teorias modernas, ácido básico, ó. Teoria de Arrhenius, é a teoria utilizada de definição de ácido e básico. O limite da teoria é que ela somente pode ser utilizada em meio aquoso, tá? Ácido de Arrhenius, são compostos, solução aquosa, liberam um único íon positivo. Então, noto que a própria bochila, ela tá fazendo uma síntese. Assim como o professor já tá fazendo com vocês. Né? Todos os conteúdos, muitos deles. Eu falei em uma aula só. É a nossa última aula. Se você não assistiu, procurem lá no YouTube, tá? Daí eu tenho a teoria de Lewis, que vocês também vão ver ainda. Bem a fundo, tá? E ácidos básicos de Lewis, que não é tão famosa quanto a de Arrhenius, tá? E aí eu tenho a abrangência das teorias aqui, fingando esse capítulo. Teoria de Arrhenius restringe a definição de ácido básico ao meio oposo, como já foi falado lá atrás. A evolução dos estudos sobre tais substâncias levou à formação de teorias mais modernas, como protônica, broad lower e a eletrônica de Lewis, tornando mais ampla a definição de ácidos e bases, tá? Diante disso, nós chegamos, então, na página 15 e o professor vai apresentar aqui o quê? Né? As questões, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar a tela inteira aqui. Na verdade, o professor vai colocar só a janela, fica melhor. Deixa eu pegar aqui. E... Minha, respostinha, apareceu. Uma janela. Trã, 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 trã. Já vai aparecer aí pra vocês. E tá aí, ó. Então, essa aí é as respostas da página 15, tá? Então, vão ser breves, né? E aí, o que vocês podem fazer? Pausem. Pausem e dê... E daí, respondam. Bom? Tá? Então, ó. Primeiro aí, a 1, a 2, a 6 e a 7. Beleza? Página 1, página 2, página 7. Lembrando que nós vamos ter bastante atividades ainda sobre os ácidos, tá? Aí, claro, pela frente. Tá? Essas são mais atividades básicas. E pra vocês complementarem aí o material, o professor vai estar passando em aula também. Mais atividades que vocês, tá? Então, aí, ó. 1, 2, 6 e 7. E agora, vamos ver o final lá. 3, 4, 5, 8, 9, 10. Deixa eu passar. Aqui. Acho que dá pra dar mais um pause, né? Fica mais legal. 3, 8, 4, 9. Tem que ter mais um pause aí. Beleza? E pra fechar aí... Dá a página aí 15, 5 e 10. Deixa eu até subir um pouquinho aqui, pra melhorar. Não basta vocês dar um pausezinho, né? E continuar. Beleza? Ok. Tranquilo, tranquilo, suave. Vamos lá. Vamos encerrar aqui. Então, esse foi o nosso primeiro capítulo. E agora, o último, né? Então, faltava só a metade desse, digamos assim, praticamente. E agora, o último capítulo aí, pra gente findar esse conteúdo. E amanhã, iniciamos o terceiro bimestre, força total. Sais e óxidos, tá? Então, capítulo 2. Você já teve aquela sensação de queimação depois de ter ingerido uma refeição pesada? Essa é a descrição dos sintomas da azia. Um problema bem desagradável para quem se encontra nesse estado. Então, azia. Já teve azia? Hum, fritura e tal. Fala bem pesado, né? Como proceder, então, pra aliviar com os sintomas da azia? Já sei, professor. Vou tomar um sal, né? Por meio da utilização de compostos químicos, o bicarbonato de sódio é presente no sais de fruto. Esse composto faz parte de uma função química conhecida como sais. Vão muito além do conhecimento do saio da cozinha. Os sais são presentes em nosso cotidiano, desde os produtos de limpeza da nossa casa, até no shampoo, galera. Então, nesse capítulo, nós vamos conhecer as características do sais e óxido. E duas funções químicas de grande importância no nosso dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Direto aí pra página 21. Sais. O que são sais? Sais, da reação de neutralização ou salificação entre um ácido e uma base, são formados compostos dos quais o cátion é proveniente da base e o hênio proveniente do ácido. Podemos dizer também que sais são compostos iônicos em solução a picos. Liberam pelo menos um cátion diferente. Então, sais, eles continuam aí o teor. Agora, até porque ácido, base, sal e água. Olha lá. Ácido, base, reação, sal mais água, produto. Tá? Então, ó. Aí, uma imagem, você pode ver na página 21. Uma aérea da Salina de Arraial do Cabo, lá do Rio de Janeiro. Brasil, né, cara? Aí, ó. Lindo demais, lá. Reações de neutralização. Então, eu tenho neutralização total. Onde o sal formado nesse processo é denominado sal neutro ou normal. Ainda eu tenho a neutralização parcial desse ácido, tá? Onde a gente consegue perceber a análise dos produtos da reação e que todos os hidrogênios ionizáveis do ácido foram convertidos em água. Um deles ainda permanece na estrutura do sal. Então, dentro do mar, dentro do oceano, nós temos muito isso, né? A água e o sal, elas estão em constante união, né? Às vezes, até mais do que a proporção comum, né? Nós temos níveis, né? Então, o oceano, existem oceanos que têm um nível maior, né? Esse cloreto tem oceanos que têm um nível mais baixo e por aí vai. Na página 22, a gente tem também ainda a classificação. Nós temos o sal neutro, nós temos o sal ácido, hidrogênio sal, o sal básico, o sal duplo, o sal hidratado. Então, vários tipos de sal, né? Temos a sua solubilidade em água. Então, a gente sabe que a solubilidade de um sal em água depende simplesmente da temperatura e pressão. Mas, geralmente, classificamos como na tabela a seguir, como vocês podem ver aí na página 22. Nomenclatura. Os mais elevados de ácidos base, seus nomes também são formados a partir dos mesmos que originou. Então, eu tenho terminação do ácido oxigenado, ou ico, ou osso, ou ato, ou ito, e o sem oxigênio, hídrico ou eto. Alguns exemplos mais derivados do ácido, ó, clorídrico, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de alumínio, fosfato de sódio, sulfite de sódio, sulfite de cálcio, sulfite de alumínio. E aí, vai, tá? Eu tenho os hidrogênios sais, hidroxais, hidratados, propriedades do sais, ó. O sais apresenta o sabor salgado. Ô, professor, eu não sabia disso, não acredito. É, e quase sempre são tóxicos. Por quê? Sal é saudável? Não, não é saudável. Por isso que a quantidade dele é mínima 100%, 100%, 100%, tá? Os sais são hidroscópicos, ou seja, absorvem o quê? Toda a sua umidade, a umidade do ar, a umidade de onde ele estiver, tá? Então, ele é usado muito também, assim como alguns gostam de utilizar o arroz, por exemplo, quando seu celular cai sem querer, né, no vaso sanitário, ou cai na água, né, joga no meio de sal, que ele vai puxar o quê? A umidade. Cloreto de sódio, também conhecido como sal marinho ou sal gema, é o principal constituído do sal de cozinha. Ele é usado na alimentação e conservação de carnes. Sabemos já pela história, e vocês já ouviram isso, que antigamente, né, principalmente lá em 1500, né, quando começaram a vir pra cá, grandes navegações e o mundo inteiro, eles utilizavam o quê? O sal pra o quê? Fazer a mesma tarefa que os refrigeradores fazem. Ou seja, conservar os alimentos, né? Essa extração, ela é valiosa. Ainda eu tenho aí, ó, página 24, eu tenho carbonato de cálcio, nitrato de sódio, hidrocarbonato de sódio e hipoclorito de sódio. E eu tenho os óxidos, né, junto com as suas classificações. Óxidos ácidos e anídridos, básicos, neutros, antóferos, mistos e por aí vai. E pra fechar ainda, na página 26, eu tenho os óxidos importantes, como dióxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido de silício, óxido de cálcio, monóxido de nitrogênio e o peróxido de hidrogênio. Finalizando com os edetos e cardetos, beleza? E pra fechar aí, vamos lá novamente, fechar com a nossa atividade, hoje eu dei a aprendizagem, pra vocês complementarem aí o que vocês precisam. Então, né, bora lá. Aí, ó, deixa eu aumentar e dar um zoom pra ficar bem melhor, né? Então, página 27, tá? Página 27, então eu tenho aí exercício 1 e exercício 4, primeiramente aí. Vocês podem ver, uma presão maior, exercício 1 e exercício 4. E por fim aí, eu tenho aí exercício 5 e exercício 2, exercício 5 e exercício 2. E por final, exercício 6 e exercício 3. Beleza, galerinha? Ok? Suas devidas soluções e respostas. E, por hora, é isso aí, né? Que venhamos ter um ótimo terceiro bimestre, tá? E que vocês tenham um bom bimestre de aula. Abraços e até amanhã. 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 Abraços e até amanhã.